A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Yal Shamaxia, uma boa tarde de salvação. Quarta-feira, 7 de junho de 2021, estamos aqui para gravar mais uma live e dando sequência àquele tema de Daniel, capítulo 2, o sonho, o decreto e aquela estátua. Antes de mais nada, doutor Vitor, eu quero mandar um abraço para todos os seguidores do canal, aqueles que estão nos seguindo, nos acompanhando essas mensagens, o doutor Vitor também, e que Deus possa estar abençoando cada um de vocês e recompensando. Eu tenho dois filhos, o Felipe e o Marcos, e nessa tarde nós estávamos falando acerca de muitos assuntos, a pandemia, o momento atual que o mundo está vivendo, o doutor Vitor que está passando, e eu disse para eles assim, não é como a mídia diz, não é como o governo diz, e não é como a ciência diz, mas é como está registrado nas Sagradas Escrituras. Não é o que o sistema diz, o que a Matrix diz, o que os meios de comunicação dizem, mas doutor Vitor, é o que está registrado nas Sagradas Escrituras, né? Então nós vamos discorrer muito rápido essa live, porque o tempo seria curto para que nós estivéssemos terminando esse tema, o último governo que vai se levantar sobre a face da terra, o governo do anticristo. E para entrar na mensagem, o texto bíblico é Daniel capítulo 2, eu quero fazer menção do verso 41 e 42, para que você, querido ouvinte, possa tirar as suas dúvidas da veracidade da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, Daniel capítulo 2, versículo 41. E como os artílios eram parte de ferro e parte de barro, assim uma parte será o reino forte e a outra será frágil. Toda a história da humanidade está revelada aqui na Sagrada Escritura. E nesse texto de Daniel, capítulo 2, doutor Vitor, da visão que o reino Abucodonosor teve, Daniel orou e interpretou o sonho dele dos quatro impérios que se levantaram sobre a face da terra. Quatro governos, daquele sonho da estátua. Cabeça do ouro, reinado de Babilônia, peito de prata e braços de prata, o reinado Medo Persa, Ciro e Dario, terceiro, coxa de bronze e ventre de bronze, o império de Alexandre o Grande, que conquistou Babilônia, que conquistou os Medos Persa, e por último, as pernas de ferro, doutor Vitor, o reino romano que dominou sobre toda a face da terra. Agora, quando se fala aqui nesses dois versículos, que falam dos pés de barro e os dedos de barro, aqui fala do último governo humano que há de se levantar na face da terra, doutor Vitor, o governo do anticristo. Vão se levantar dez nações sobre a face da terra, dando poder ao único homem, para reger sobre toda a face da terra. Um líder político, um líder religioso e um falso profeta com sinais, prodígios e maravilhas. Esse vai ser o último reino humano sobre a face da terra. Todos os governos humanos caíram, porque são governos corruptos, humanos e falhos como qualquer ser humano. E esse que está por se levantar agora, por esse tempo, por esse período aqui, que nós estamos vivendo, vai ser o governo do anticristo, com uma moeda única mundial, uma religião única mundial, e o único líder político mundial, que vai querer se assentar no trono de Deus, se parecer com Deus e exigir a adoração com ele se fosse Deus. E essas nações, desse sonho que Nabucodonosor teve, desses dez dedos de ferro e barro, são dez reinos que vão se levantar, doutor Vitor, nessa última hora sobre a face da terra. E com toda a convicção que eu tenho, o Império Romano vai voltar em boa parte a dominar o mundo através de um líder religioso. Vai começar por Roma, e vai seguir França, e vai seguir Alemanha, e outros países vão se unir ao anticristo. Mas esse reino, doutor Vitor, ele vai ser de um curto período. Ele vai ser durante sete anos. E vão tentar enganar todo o ser humano da face da terra, que não tem aleluia, que não creram na verdade, que não deram crédito à palavra de Deus. E eles vão ser aí enganados por esse que quer tomar o lugar de Cristo, que ele quer se fazer com Cristo, como Deus, o Criador. Esse será o reinado do anticristo, o último governo humano a se levantar na face da terra. Caiu o governo babilônico, caiu o governo medo-pesta, caiu o governo grego, caiu o governo romano. Agora vai se levantar o governo do anticristo, para reinar sobre toda a face da terra, com tirania e com perversidade. Querendo que implantar uma moeda única mundial, uma religião única mundial, e um único líder político mundial. Mas, no fim desse período de sete anos, esse governo vai ser derrotado pelo governo do nosso Criador, do nosso Pai Celestial, do nosso Iau. Aleluia! E aí, todos os seres humanos, doutor Vitor, vão ter o privilégio de desfrutarem o último governo que vai se levantar. Mas, esse vai se levantar da parte de Deus e vai reinar sobre toda a face da terra. O governo regido pelo nosso Criador, pelo nosso Pai Celestial e seu Filho amado, Jesus Cristo. E todos aqueles que um dia entregaram as suas vidas a Jesus, vão reinar num período aqui na terra de mil anos. Mas, esse é o próximo vídeo que nós vamos fazer, se o nosso Pai Celestial permitir. Então, que nessa tarde você possa ficar com a paz do Senhor, e aonde essa palavra te alcançar. Que você possa estar sendo abençoado aí, você, a tua família e todos aí. E receber a salvação através de Jesus Cristo. E o nosso intuito nesse canal é levar pra vocês o conhecimento da palavra de Deus. Da genuína palavra de Deus. Não é como a mídia diz. Doutor Vitor, não é como a ciência diz. Não é como os governantes diz. Não é como a matrix diz. Não é como, aleluia, o sistema diz. Mas é como as escrituras sagradas dizem. Porque em Mateus 24, 35 está escrito. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. Então, nessa tarde, que você possa estar sendo abençoado pela palavra de Deus. E se guardando no que há de vir sobre a face da terra. E no Salmo 37, verso 5, está escrito assim. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. Então, entrega a tua vida. Entrega a vida da tua família nas mãos do nosso Salvador. Que ele vai cuidar de você como tem cuidado de nós. Então, fica um abraço pra todos os ouvintes. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que ele te dê a vitória.